Mas eu tenho que explicar umas coisas aqui pra vocês O Jake já tá pra nascer Eu tenho focado as minhas energias todas nisso E eu não quero que energias de coisas exteriores atrapalhem esse momento tão importante Eu não quero deixar vocês sem resposta Que vocês pensem que eu não quero me posicionar ou falar sobre alguma coisa Eu vou falar, mas vou falar isso no tempo certo Agora eu tô muito focada em ficar bem e manter tudo certo pro Jake É um momento muito delicado E é o momento mais especial da minha vida, o nascimento com meu filho Então eu espero que vocês entendam